Me ensinaram que a gente não pode desistir das coisas com facilidade. Não adianta eu falar pra quem tá começando agora que vai ser bom a jornada toda. Vai ter os momentos ruins, como é na vida, mas tem que continuar. Eu não desisti e hoje chegou a preta, mas eu sempre foquei. Eu falei, um dia eu vou chegar lá. E agora tá aqui.